Essa música é antiga, mas é gostosa Venha contigo também Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando, um rio de lágrimas Ademante, eu quero que vejas Como estou morrendo de amor por ti É tão difícil controlar Tanta amargura Eu não consigo te encontrar Minha doçura Por eu não ter o teu amor Todo foi isso Se ainda não tens novo amor Nem que eu te quero Ademante, vem, 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 vem Como estou chorando, um rio de lágrimas Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando Como estou morrendo O meu grande amor Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando, um rio de lágrimas Ademante, eu quero que vejas Como estou morrendo de amor por ti É tão difícil controlar Tanta amargura Ademante, eu quero que vejas Eu não consigo te encontrar Minha doçura Ademante, eu quero que vejas Por eu não ter o teu amor Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando Como estou chorando, um rio de lágrimas Ademante, eu quero que vejas Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando, um rio de lágrimas Ademante, eu quero que vejas Ademante, eu quero que vejas Como estou chorando, um rio de lágrimas